Fala família, mais um Sepulveda Responde E agora, quem sabe eu dou uma de Gabriel Bilmotoca Eita, especulando e trazendo novidades Será? Eita Gabriel se liga, hein? Beijo, Gabi Gabriel Bilmotoca, se inscrevam lá no canal dele A pergunta aqui é do Rubens Rodrigues Boa tarde, Chico, tudo certinho? Digito aqui de Florianópolis, Santa Catarina Acompanho o seu trabalho e gosto muito do conteúdo apresentado Um dos melhores na variedade de motos Na variedade de motos, obrigado Valeu, querido Rubens Chico, seguinte, estou procurando uma Nex 300 E aqui na minha região Está difícil, liguei para a loja E não anotei o nome do vendedor Enfim, ele disse aqui Que procurou essa moto Ele me revelou que a Dafra não montará mais A Nex 250 nem a 300 Mas trará para o Brasil Uma moto baseada na arquitetura Da G310GS Olha que legal Com seu contato na Dafra Consegue confirmar essa informação E nos passar no seu canal Será fantástico se isso for verdade Um forte abraço e sucesso na empreitada Rubens Rubens, seguinte Eu Sim, eu tenho um contato aí Próximo a Dafra Eu nunca mais entrei em contato com o pessoal da Dafra Mas eu tenho um contato próximo E esse contato Ele me disse que sim Está para chegar aí uma moto Na realidade Na realidade de 300 cilindradas Baseada na NH 190 E aí pode ser que venha assim Uma NH 300 aqui para o Brasil E aí para mim Isso é uma coisa que realmente tem muita força de acontecer Porque Se a Dafra tirou a Nex 300 A 250 já saiu de linha Já tem um bom tempo Mas a Dafra tirou a sua Naked Street 300 cilindradas do line-up Da sua linha de motos Achei estranho Não colocou nenhuma moto no lugar Nenhuma moto 300 Eles nunca fizeram isso Sempre que tirou a 250 Eles colocaram a Nex 300 Tudo bem que tem a Apache 200 Mas A Apache ela está mais para motos de 150 cilindradas E aí fica essa lacuna Fica esse vazio Das motos de 300 cilindradas Naked Street Da Dafra É estranho isso Então eu acho que sim Há uma grande e forte possibilidade E de acordo com essa minha fonte Parece que vem sim Uma NH 300 aqui para o Brasil Se chegar essa moto aqui Vai gerar um abalo Muito positivo Com correntes Do tipo Lander 250 XRE 300 Versus X300 A própria G310GS Que é uma moto fora Assim Muito boa Mas fora de noção Assim A BMW Saiu da noção Cobrando 28 mil reais Na moto Em preço pandêmico A moto está completamente fora Fora de órbita Essa moto É uma moto muito boa Tá gente Inclusive fiz test ride De review aqui no canal Fiquei apaixonado Ganhou troféu joinha Aqui no canal A G310GS E lembrando que É A fabricante Da NH 190 E em tese Se ela chegar A NH 300 A fabricante Não será A TVS Como é a mesma fabricante A TVS Fabrica A G310R E a GS Tá É uma indiana Mas no caso De uma NH190 É a SIM Que é uma Taiwanesa E aí em tese Se a gente Se eles trouxerem Uma NH300 A gente vai imaginar Que seja Uma moto fabricada Pela SIM Que é Taiwanesa Não é A indiana TVS São duas marcas Distintas Tá certo? Então se isso ocorrer Vai ser uma moto Taiwanesa Seguindo a mesma linha Da NH 190 Tá Vai ser essa mesma linha Mas E muito parecida Com a NH Mas muito mesmo Vai ser uma crossover Tá Uma moto mais on road Mais pra rodovia Com custo de suspensão Mais baixo Não é uma trail É uma híbrida Pra quem não sabe É uma crossover É uma híbrida É um misto aí De street Naked Moto esportiva Com trail Então ela é um misto Disso tudo E vira aí Um SUV das motos Vira um bolo doido E hoje E aí por que que eu vejo Que é muito possível Que isso aconteça Exatamente pelo fato Da DAFRA Querer aproveitar Aí esse filão Que são as motos Crossover Então sim Rubens Eu acredito que isso ocorra Vamos torcer aí Pra que em 2021 A DAFRA anuncie A vinda dessa moto Eu não tenho ideia mínima De quando essa moto Possa vir pro Brasil Eu espero que em 2021 Porque Vai ficar 2021 Inteiro sem moto A DAFRA Na faixa de 300 Eu não vejo vantagem E aí perde o mercado Sendo que a NH190 Tem tido uma boa venda Principalmente Nas cidades do sudeste Onde tem muita DAFRA E as pessoas estão muito satisfeitas Claro que A gente tem Eu relatei recentemente Problemas da NH190 De peças quebrando Partes da Da pedaleira Da moto Quebrando Com a moto Simplesmente tombar Não é a moto Não é a moto Né E é isso Eu acho que vale a pena Se chegar Essa moto Ela vai chegar Com muito Fôlego Pra brigar Com essas motos As outras Da mesma categoria E eu acho que vai chegar Com um bom preço Lembrando Se essa moto Chegar Vai ser Com arrefecimento Líquido A água Vai chegar Com a potência Superior As concorrentes Claro que Inferior A uma Kawasaki VSX300 Mas vai ser Com a potência Superior A uma Lander E é mesmo De uma XRE300 E deve chegar Equivalente A uma G310GS Então Acho válido Rubens O ideal é esperar Se você está pensando Em comprar uma moto Agora segura um pouco Porque Não recomendo Pegar mais A Next 300 Porque já saiu de linha Já saiu de linha Deixa a moto lá Sempre a gente fica Com a pulga Atrás da orelha Com relação a Dafra E sua logística Eu ainda fico Às vezes Com a pulga Atrás da orelha Tenho Elogiado Recentemente Elogiei Mas Com esse negócio Aparecendo Das quebras De pedaleira Da base Da pedaleira Da NH190 E não tendo Peça de reposição Volto A fazer aqui Minha queixa E Chamando aí A Dafra Para tomar aí Algum tipo de atitude Em relação a isso Mas Torço sim Que venha Uma NH300 Para cá Tá bom O que vocês acham Deixa aí o comentário De vocês Vocês tem alguma fonte Aí também Vocês tem alguma informação Hein Será que vem mesmo Essa moto para cá Eu acho que vem Tá de acordo Com algumas fontes Que eu tenho Vem sim Uma NH190 Não NH300 Aqui no Brasil E seguindo o mesmo Molde aí Da NH190 Deixa aqui seu comentário Quero saber também O que você acha aí Dessa questão toda aí Da NH190 Partindo aí As pedaleiras E também O que você acha Se chegar Uma NH300 O que ela vai causar Que impacto Ela vai causar No mercado O que vocês acham Vai valer a pena Que preço vocês acham Que ela vai chegar Eu acho que ela vai chegar Na faixa aí De uns 20 mil A 22 mil O que vocês acham Deixa aqui nos comentários Tá bom Me sigam aqui no canal Se você não é inscrito Se inscreva Se você gostou Deixa o joinha Se não gostou Deixa o desjoinha Se você é membro Aqui do canal Aproveita para tocar No sininho Se você quer ser membro Do canal E ganhar a camiseta Do canal Toca aqui ó Seja membro Tá bom Oito pila por mês Tá bom E me ajuda aí A atravessar A Transamazônica De Imabomba Tá aqui na descrição Do vídeo A vaquinha Para Imabomba E acessem lá ChicoCepulveda.com.br Principalmente Me sigam no Instagram Promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Ó Beijão pra vocês E até amanhã